E está espichando Então é isso aí, vamos lá O bagulho está esperando nós E vamos que vamos O bagulho está esperando nós 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 Só no movimento Isso ai, basicamente Vocês já estão cansados Sabendo o que é Não tem muita novidade Mas eu vou dar uma encolhida aqui só pra... sei lá, porque deu vontade né, porque tem que fazer legalzinho. Daqui a uns tempos vai entrar isso aí. Daqui a uns tempos vai entrar. Vai entrar um outro exercício antes, com o indicador de médio. Depois vou pensar, tem mais coisa pra fazer pra frente? Vamos ver se rola nos 70, tem um acelerol aí, vamos ver. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Esta é a mágica. Que beleza. E é isso. Então vamos dar aqui a nossa finalizada. Hoje teve erro de gravação. Daqui a pouco vai para o ar. E é isso. E é isso. E é isso. Até mais.